1ª parte da música, 3ª corda, casa solta, 3, 5, 3, mais 3 vezes na casa 5, embaixo, casa 6, 4, 3, em cima, casa 5, embaixo, casa 3, 3 de novo, 6, embaixo, casa 3, terceira corda, casa 3, embaixo, casa 6, 3, 6, 2 vezes, e faz um slide da casa 6 até a casa 8. Fica assim. Essa 2ª parte é muito parecida com a 1ª, mas ela é mais rápida e tem uma nota a mais. Vamos começar aqui na 3ª corda, casa solta, 3, 5, 3, 3 vezes na casa 5, embaixo, casa 6, 4, 3, em cima, casa 5, embaixo, casa 3, 3 de novo, 6, embaixo, casa 3, em cima, casa 5, na 3ª corda, 3, embaixo, 2 vezes na casa 6, casa 3, 2 vezes de novo na casa 6, e finalizar aqui na casa 8. Fica assim. Fica assim. 2º. 3ª, 2 vezes na casa 6, 2 vezes na casa 4, 2 vezes na casa 6, 2 vezes na casa 6, 4, 3, em cima, casa 5, 3, 5, embaixo, casa 6, 4, 3, em cima, casa 6, 4. Na quarta parte começa aqui na terceira corda Corda solta Casa 2 e 3 3 de novo 2 e 2 vezes Casa 5 Embaixo casa 3 4 3 Em cima casa 5 3 Embaixo casa 3 2 vezes Em cima casa 5 3 5 Casa solta Solta de novo E 2 vezes na casa 2 Fica assim Parte 5 Terceira corda Casa 3 Em cima casa 3 Embaixo casa 3 5 2 vezes Em cima 3 2 vezes Embaixo casa 5 Embaixo casa 3 4 3 Em cima casa 5 3 3 5 1 baixo casa 3 4 3 Coda solta Em cima Que fica assim Sexta parte Sexta parte Terceira corda Casa solta Casa 2 3 3 de novo 2 2 vezes 2 vezes Casa 5 Embaixo casa 3 4 3 Em cima casa 5 3 2 vezes na casa 3 Embaixo Em cima casa 5 4 5 Embaixo casa 3 4 E 3 Que fica assim Que fica assim Sétima parte Terceira corda Casa 3 2 vezes 2 3 Mais 2 vezes 3 de novo 5 2 vezes 3 2 Coda solta 2 3 3 de novo 3 de novo 5 2 Coda solta Em cima casa 3 Que fica assim Oitava parte Terceira corda Cada 3 2 vezes 2 3 3 mais 2 vezes Mais uma vez Cada 5 2 vezes 3 2 3 5 Embaixo casa 3 4 3 Em cima casa 5 3 5 Embaixo casa 3 Que fica assim A 9ª parte Ela é uma modificação Do refrão Ela tem um final Diferente Começa aqui Na 3ª corda Que ela solta Ela vai pra casa 5 3 3 vezes na casa 5 Embaixo casa 6 4 3 Em cima casa 5 Embaixo casa 3 3 6 Embaixo casa 3 3 3 3 3 2 2 2 2 de novo Casa solta 2 3 2 3 2 Que fica assim 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 E aqui você repete o refrão por mais duas vezes Então eu só vou tocar de uma forma mais lenta 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2